Avante sempre sem temer Ó soldados verdadeiros Por Cristo nosso ensinador Fomos feitos bons guerreiros Ele por nós combaterá Suas armas potentes são Pois nos livram sempre do mal Do poder da tentação Avante com o Salvador Pois é certa a vitória Marchemos sempre com vigor Prosseguindo para a glória A coroa receberá Só quem for em tudo fiel A Jesus o nosso Senhor E o nosso irmão do meu Aleluia Aleluia Bendiremos nosso Salvador Aleluia Aleluia Glória eterna ao Redentor Amém 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 Abertura